Vamos lá, vamos seguindo aqui com outras informações, 7 horas mais 22 minutos. Presta atenção nessa história, a polícia militar prendeu cinco jovens que estavam fazendo uma cova, gente. Pra quê? Pra enterrar o corpo de uma travesti. O louco de Maringá, parece história lá de São Paulo, aquele tipo de história de gangue e tudo mais. Fernando Ripoli é um caso macabro e como você bem disse, até parece aquelas histórias de crimes onde quadrilhas querem dar fim a vítimas. Já que esses cinco jovens, eles estavam no final da rua Barão de Mauá, no Jardim Anelisa, pra quem quer... Isso em Sarandi, bem próximo ao 15, próximo ao cemitério do 15, em uma plantação de café. Policiais de empatrulhamento viram um jovem pulando um muro, saindo desse sítio, abordaram ele, encontraram mais quatro jovens e aí conversando, eles relataram, olha, matamos uma pessoa, essa pessoa está a 300 metros do local aqui onde nós estamos, estamos cavando uma cova e aí a polícia foi descobrindo todo o desenrolar da história. Mataram uma mulher trans, que as pessoas chamam de travesti, mataram ela, ela seria moradora em Marialva, não tem ainda a identificação. Fazia dois dias que ela estava morta enrolada em um plástico, aguardando a cova ser feita, uma cova de 1,90m por 60cm de profundidade, 60cm de largura, onde ela seria enterrada. Cinco pessoas presas, o caso ainda está em andamento e vocês acompanham agora, Fernando Ripoli, aqui no seu programa, a fala do delegado-chefe da Polícia Civil de Sarandi, doutor Adriano Garcia. A polícia militar flagrou elementos aqui, no momento em que eles terminavam de cavar uma cova, ela já estava com profundidade acentuada, mais de um braço ali, estima-se que com o início da noite esses indivíduos já teriam terminado essa cova e já teriam certamente ali enterrado literalmente o cadáver de uma travesti que se encontrava próximo a uma plantação aqui de café e de bananas. Então os policiais deram voz de abordagem, reuniram e detiveram todos os elementos, foram adequadamente isolados, cada um apresentou a versão e nós vamos terminar os trabalhos aqui dos órgãos policiais, autuá-los todos em flagrante por ocultação de cadáver. A questão do homicídio nós vamos apurar na sequência, que eu posso falar para vocês que a Polícia Civil vai dar uma resposta dura. Não vai ficar sem resposta esses crimes praticados por delinquentes aqui de organizações criminosas. Uma ação orquestrada que foi, o que eu posso falar para vocês, foi a retaliação, um episódio que ocorreu em outra cidade aqui da região. Maiores detalhes, então, nos dias próximos nós vamos revelar, assim que nós esperamos, né, seja decretada a prisão desses marginais. Em princípio foi uma arma de fogo não identificados ali projéteis ou estojos, portanto não é possível verificar, né, a não ser que seja recolhido no cadáver algum projétil. Mas ali no local do crime, retirado, recolhido no rabecão o cadáver da vítima, morta, não foi localizado nenhum estojo do projétil. O que pode ser falado, que a priori foi morto mediante disparo de arma de fogo.